Zirigduns do Brasil! Telecoteco do rock'n'roll, ô safado, você gosta de um sambinha? Eu então não, mas tudo bem! Vamos a um especial de carnaval com 5 dicas pra você conseguir brincar com confete e serpentina? Dica 1. Abre alas sem hífen Tenta colocar abre alas sem hífen pra ver se você não desafina Dica 2. Sapucaí e cuica tem ato e acento, mas IND não Dica 3. O plural de trio elétrico é trios elétricos E o trio elétrico preferido meu e do Vitão é o Rush Põe o Rush aí, Vitão! Você que gosta de passar aí pelo axé Tem uma musiquinha chamada Como se eu fosse flor, você me cheira Põe aí, Vitão! Então, Vitão colocou isso aí pra vocês Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse reggae eu vou a noite inteira porque morrer de amor é brincadeira Eu nem sei qual é o regador que o cara usa pra regar a pessoa Agora temos que regar bem, mas muito bem Sim, pra nascer uma árvore de chiquinhas Mas eu duvido que a pessoa vai cheirar outra Aí depois de 24 horas de trio elétrico Esse como é uma conjunção comparativa Você me cheira tal qual eu fosse flor Desafinei o seu baché, né? Dica 5 Se não houvesse as vogais Não haveria axé nesse mundo Aliás, Vitão, vamos optar por terminar com as vogais, velho Vamos tirar as vogais e tirar o axé Fique aí conosco, abraço meu, abraço do Vitão Bom carnaval, juízo, escute rock e roll, assine a nova e... Tchau